Eu quero ver, eu quero ver Olá! Olá, boa tarde! Cá estamos nós, prontos para lhe mostrar tudo o que está acontecendo na casa mais brilhada de Portugal. Cá fora está frio, mas dentro da casa o clima está sempre a aquecer. Estamos cada vez mais perto da gala de domingo, mas ainda longe de sabermos qual das três nomeadas, Érica Venha e Joana, que estão lá dentro, vem cá para fora. Como convidados, temos o par mais famoso da Casa 5. A minha história é Elizabeth, que não só levou a taça, como ganhou um Oscar, ou melhor, um grande Bruno. Ou seja, sempre a sorte grande e a aproximação, Elizabeth e Bruno. Olha aí! Ou então, se não é a sorte grande e a aproximação, a aproximação é a sorte grande. Está-te tão bonita! Faz bem descansar, não é? Ou tem andado no virote, onde é lá? Ah, tem me descansar. Eu tenho descansado, que eu estou com gripe. Poxa, já várias vezes que tinha pedido para o Bruno vir cá com a Elizabeth e me disseram que tinha apanhado essa virose que anda por aí, não é? Esta vira pé danada que anda aí. Muito, muito. Bom, mas saudades da casa, não vou perguntar. Vou dizer a pergunta que mais lhes fiz. No início, a vossa aproximação foi por amizade. Com o Dante da aproximação, o amor aproximou-se e chegaram-lhe. Como é que está o vosso amor, agora que se afastaram da casa? Está muito bom. Está mais forte. Tipo, o Dante da casa conheceu-se, aproximámos, começámos a dar super bem. Aconteceu o que aconteceu. Cá fora, não é? Deu para a gente se unir mais e estámos cinco estrelas a continuar assim. Está muito bom. Ela concorda. Já com quem casa quer casa? Já começaram a procurar de casa, Elizabeth? Não. Não é preciso ainda. Temos tempo. Ouvi dizer que umas noites passam em casa da Elizabeth, outras noites passam em casa de Bruno. Não tem nada para o que disseram. Mas isso não de sossego, ou isso, se calhar até é bom, mudam-dares, não é? É tranquilo. Sim, ela conhece o Porto, eu conheço a Valgueiras. Pois, nem são do mesmo... Ah, mas não é de longe, pois não. Não. Uma horinha de carro. Tem que decidir em que lado é que fica. Vou acabar hoje no Porto ou perto da casa dos pais. Bem, o que eu ia perguntar, já sei o que é que era, ia dizer uma maldade depois que eu posso... Que é, não casaram, mas continuam em lua de mel antecipada, é verdade? Exatamente, é verdade. Continua tudo a correr bem? Sim, graças a Deus. Eu com um sorriso, orelha, orelha. Bom, a Brunice, vão ter uma... Ainda contava na casa, vão ter uma relação BIC. Vou investir contigo. Leitura, tentaram imitar a pronúncia do Porto, que eu gosto imenso. Foi um bom investimento que fizeram um no outro, investimento a prazo, a longo prazo? Sim, foi. Muito bom. Imagina-se daqui a uns anos. Sim, imagino. Ao continuar assim, imagino. Ah, tão bom. Então, o que é que descobriu no Bruno, por exemplo? Se dentro da casa há uma pressão danada. Elisabeth, o que é que descobriu no Bruno de novo, depois de a vossa relação, a vossa amor ter realizado-se para fora da casa? Assim, eu continuo igual, praticamente. E eu gosto de tudo o que eu gostava antes, por isso não me dou nada. Não? E no seu caso? Sim, eu sempre gostei de Elisabeth. Tem uma forma dinâmica, divertida, com alta estral. Uma pessoa de cinco estrelas. Eu entrofico-me bastante com a Elisabeth. Portanto, continuo a ir aos treinos, juntos alegremente. Já não tenho treinado muito agora. Não, não tenho treinado muito. Está doente. Pois, mas estão fisicamente tão bem, não treinando uma madame. Estou a não. O Bruno era o favorito para ganhar durante muito tempo e depois ganha uma boa Elisabeth, mas estão sempre em conjunto, são sempre um casal, acabamos de ser um casal vencedor. Portanto, não há ressentimentos, não é? Claro, não. E os dinheirinhos, já vamos falar dos dinheirinhos. Como é que, porque eu lembro que vocês tinham imensas tarefas e imensas coisas que não fazer, que não oferecer coisas aos pais, que não oferecer... Já lá vai, para já. Vamos ver um bloco de quem limpa amanhã. Não sei se vocês se lembram do quem limpa, as limpezas e a divisão das tarefas. É sempre uma dor, não é? Era. Continua a ser. Desafinal, diga-lhe que elas... Ninguém quer limpar. Ninguém quer limpar e querem que tudo apareça feito por magia, não é? Vamos lá ver como é que eles são. Bom, um duelo de titãs entre os líderes dos dois grupos, Marco e Wilson, ditou qual deles ficaria livre das tarefas domésticas, mas o grupo perdedor já tinha sido vencedor, por isso garantiu a outro grupo que amor com amor se paga. O que querias dizer? Coisa boa não era de certeza, não é só. Tenho uma má notícia para vos dar. Oi, vamos para o outro quarto. Quem é que amanhã não vai ter que se preocupar com as tarefas domésticas? Não sei, mas é que decidi isso. O grupo do Marco ou o grupo do Wilson? O que é que a voz acha? Tive um duelo com o Marco dentro do confessionário de Cultura Geral. Marco, em que cidade italiana se encontra o Coliseu? A Roma. Correto. O Cristo Redentor é uma das sete maravilhas do mundo. Em que cidade podemos encontrá-lo? Rio de Janeiro. Correto. O Castelo de Óbidos é uma das sete maravilhas de Portugal. Em que distrito se situa? Não sei, vós. Não sabe. Não, não sei. É Lady. Correto. Em que país podemos ver Chichen Itza? Rússia. A sua resposta está errada. Marco. México. Correto. Quem se aproximar mais da data terá a vitória. Em que ano foi inaugurado o Cristo Redentor? Em 1980. É claro. Wilson. Em 1979 já está certo. Em 1931 seria a resposta que vem já. O que é antes do nosso Cristo Rei? É para vos dizer que a gente ganhou e amanhã estamos livres a estar a época. Campeões além, campeões além, campeões além. Eu vou ter que explicar uma coisa, que eu estou-vos a fazer festas e faço questão de estar à frente de vocês todos, como também disse à frente da vós. A vós disse que vocês amanhã estariam livres de fazer tarefas e que nós iríamos estar e explico que nós teríamos de fazer as tarefas. Contudo, eu disse à vós e em frente ao vosso líder que as nossas tarefas seriam exatamente o que vocês fizeram. Nada. Por isso amanhã não vamos fazer nada também. O vosso grupo fazendo o que fez, nós iremos fazer igual. Fica na vossa consciência. O que é que estás cansado, que eu posso garantir que o meu grupo não vai passar só do ele. Já que não há comida para todos, vou descongelar já a vossa. Aqui é, fazemos nós. Não, não faça. Vou descongelar os bichos ali. És capaz, és. A tua sorte é que ainda tem que fazer. Bom, já demos bons conselhos, já vimos ali os meninos com o mal perder, não é? Porque aquelas coisas de quem é que limpa, quem é que não limpa as tarefas são sempre a coisa complicada. Valeu, anos deus. Mas fui relembrar do último dia que nos encontrámos, na verdade, da vitória, dia da vitória da Elisabeth, falámos sobre o manual de sobrevivência que vocês escreveram. O Bruno dizia, temos de ser duros, é importantíssimo para sobreviver naquela casa. Exatamente. Que é a sua frase favorita, não é? Também é um segredo de sedução. Também foi para ele ser engraçado, se apaixone na parede. Ter os dois lados. Temos de ser duros, é essencial para estar na casa. Exatamente, para estar naquela casa com algumas pessoas, temos de ser duros. Sente-se com vontade de entrar naquela casa outra vez? Precisamente, não. Também não adivinha, depois da conversão que tem ali nesses últimos dias, esperamos mais dois ou três dias para pensar calma. O Bruno também diz ser ativo e ser participativo, porque é algo que tem a mais não é obrigado. O que é que é ser ativo e participativo? Estou a referir mais ao desafio final, não estou a falar... Sim, participar nas missões que elas fazem, naqueles eventos que elas fazem ali e festas, etc. Portanto, estar sempre pronto para animar um pouco a casa, não é? Não é isolar, sabe-se, naqueles dias que a pessoa está menos bem. Sim, concordo. Acontece. Agora, no seu manual, dizia, é importante ter espírito competitivo, bater-se para não ser atingida. A Elisaba tinha espírito competitivo e faz parte da sua maneira de ser, não é? Sim, eu estou muito ligada ao desporto e isso também me transmitiu, ter espírito competitivo. Mas dentro da casa é importante, parece que não é, parece que as pessoas estão só a defender, mas na verdade há que saber defender e atacar para medida certa. Sim, saber ocupar o lugar, sim. E isso, sobduzear isso muito bem. Eu acho que sim. Ao longo dos meses vai mudando. Eu digo que conhecemos ali pelo menos duas Elisabes, ou pelo menos três Elisabes, de fato. Foi ganhando a conta, não é? Sim, conforme as situações, não é? Conforme as situações que iam aparecendo. Mas parece, Elisaba, que este desafio final é mais difícil de jogar do que o... Muito mais. Ui, eu também acho que isto é... está muita gente, não é? Elisaba dizia, ser original e espontâneo também é importante. Ser natural e ser fresco ao mesmo tempo? Sim, sim, devendo, lá está. Por toda a ocasião, nós lá não podemos manter uma única pessoa, conforme as situações adaptamos-nos, não é? Acho que é a forma melhor de jogar. E foi... Bem, e temos que ouvir-lhe a canha, não é? É uma... Devia-se escrever um manual mesmo com essas coisas. Em princípio, não pode entrar no desafio. O Bruno, vamos ver. Mas, ainda caçaditos, já estão mais ou menos recuperados. Ou, quando olham para a casa, é que ficam caçaditos. É o que o ambiente que lá está agora é que se assusta. Assusta-nos. Não, sinceramente, estou tranquilo. Agora já estou calmo, estou tranquilo. Assim, ao ver a casa, ao ver algumas atitudes que o pessoal tem, até me dá vontade de entrar. Sim. Por outro lado, também começo a pensar naquilo que eu passei lá dentro. E, no que eu passei na casa e vi que pessoas são capazes de fazer certas coisas que não deviam fazer por jogo, também começo a pensar, voltar para ali para ser... para difamarem a minha imagem, falarem-me de coisas que não é, que não correspondem à realidade. Também penso, será? Até que ponto é que vale a pena voltar para ali? Entenderam-me o que eu penso? Porque, também, é um jogo de palavras, não é? As pessoas preocupam-se muito de haver muita promessa a debater, que não é brilhante, mas há ali, também, uma acção verbal, muitas vezes, muito forte, também. Sim, e diz que disse, e coisas, possivelmente, dizem que fizeram cá fora que não fizeram, está a entender? Essas escenas, assim... E, talvez, este desafio final, para mim, tem sido uma novidade, que é, há muito jogo lá dentro, que é baseado em tudo o que se passa cá fora. Sim, exatamente. E é raro isso acontecer. É uma novidade, mas não tem. Agora, gostava. Até a gente está a atacar com coisas cá de fora, que a gente não sabe se é verdade ou se é mentira. E acho que nem eles próprios já sabem. Pois, nem eles sabem o que é que está passando. A história já não tem, já não sabem. Mas gostavam de ligar à casa? Olá, meninos. Olá, princesa. E meninas, também. Olá, princesa. Tenho convidados hoje. Quem? Quem será? É um par. Olá, pessoal, a ti tudo, não há pompa maluco, sabe? Estamos juntos. Vem, não está sozinho. Vem com uma menina linda, com os cabelos longos, com um vestido branco maravilhoso. Ele está mais magrote, porque ela está ótima. Não estou a brincar, estou a dizer balbados. Estou aqui com uma necessidade de dizer mais maldade, mas não tenho dito para não, Bruno. Não, não. Não, não, não. Muito maldosa. Ah, vamos fazer um jogo. Vamos? Sim. Estão preparados? Sim. Não estou nada para não ter azardoses. Marco, por favor, vá buscar a azardose. Eu já volto e vou-lhes perguntar uma coisa que começa assim. E se o desafio final acabasse hoje? É o tema. Já volto, daqui um minutinho. Eu já não estou a afirma. Agora, acho que eles tremeram ou não? Acho que sim. Eu não sei. Não. O que é que achas que eles pensaram, Bruno? Não. Que eu estava a brincar? Não, que estavam tranquilos. Ficaram, se calhar, até era uma boa. Achas que eles pensaram isso? Não. Para eles, se calhar, era melhor. Para alguns, sabe, para outros, acho que não. Sabe, é uma brincadeira. Pensaram que é uma brincadeira. Embora eles aqui já perceberam mais que eu brinco menos. Com tantas e outras em outra casa e tudo. Mas pode acontecer. Não, não pode acontecer acabar hoje, nem acabar daqui a dois dias. Mas é bom mantê-los nesta dúvida. E a casa está muito cheia. Eu vou já dizendo isso. Agora, estávamos a falar de dinheirinhos. O Bruno ganhou 2.850 euros. É o que eu tenho aqui ainda. E ele sabe que os seus 30 mil e mais 2.800. Portanto, foi bom. O Bruno queria ajudar a família. Oferecer um carro ao seu irmão. Afinal, o que conseguiu fazer com os seus 2.800 euros? Isso não dá para tudo. Não dá para quase nada, é isso. Lá se quer diante. Tem levado para o copo d'água? Está a guardar o dinheirinho para o copo d'água? Está aguardado. Estou a juntar. Ou para levar a Elizabeth a tomar uns copitos de vez em quando e sair. E a juntar-lhe romântico. Também. Agora, Elizabeth, ganhou o prémio. Tinha muitas coisas para fazer, não é? Comprar uma casa para a filmaio, um carro, pôr peito. Não, pôr peito ainda não pôs. E não lhe faz falta nenhuma diria. Mas o Bruno é que manda nessa parte. Mas era o prémio para o... Isso é que sabe, não manda. Não? Não, mas pode dar uma opinião. Sim, sim. Acho que ela está maravilhosa. Eu acho que ela está bem assim. Mas se ela quiser, eu sei com ela. Temos que aguardar para ver, não é? Exatamente. E a sua, como é que está? Não lhe perguntei. Está boa, está boa. Sim, sim. Um bojinho para ela. Está um bocadinho triste o que dizem nas revistas que é muitas mentiras. Ah, filha, mas é normal dizendo toda a gente, não é? Mas pronto, é uma pessoa que não se sente bem com certas coisas, dizem nós. E eu, é assim, prefiro que diga um domínio do que da minha família. Claro, mas tem toda a razão. As famílias que estão cá fora também levam portabelas. Isso é, faz parte deste jogo. Eu gosto muito da sua mãe, eu adoro a conhecê-la. Acho que é uma força da minha natureza que ela está. Sim, tem a sua absoluta. Temos ali uma energia que combina muito bem. Vamos lá ligar a casa. Meus meninos e meninas. Olá, filha. Então, primeiro vamos às meninas. Sim? Então, a pergunta é, se o desafio final terminasse agora, vamos dizer assim. Quem ganhava, vou pedir às meninas, esta é a pergunta das meninas, que escrevam um rapaz e uma rapariga que acham que ganhava agora. Não é que merece ganhar, nem que vai ganhar no fim, nem que vai sobreviver, nem... Não interessa nada. Então, o que eu quero saber é, neste instante... Eu vou pôr um menino e uma menina, desculpa. Um rapaz e uma rapariga, querida. Ok, obrigada. Vamos a dizer. E, entretanto, o que vai acontecer, ou o que está aqui a acontecer, é que a Elizabeth e o Bruno vão tentar adivinhar quem vocês escolheram. Sim, quando estiverem prontas, não vou fazer batata, porque senão há nada para fazer batata. Ô, Júlia, a cara é essa? Parece um bebê chorão. Ora, eu estou aqui a pensar. Estava a meditar, a meditar. É que tem a ganharia neste instante. Portanto, estamos a avaliar, na verdade, a prestação de três semanas. Não é mais do que isso. Vamos. Queria, já está pronta? Já decidiu tudo, querida? Já, Tereza. Já? Então, vamos lá. Conte-me tudo. Ah, posso mostrar? Pode. Podem-me pôr a munição um bocadinho mais alta, que eu estou a ouvir mal os meninos na sala. A munição é o som. Sim? Podem fazer isso. Eu estou a ouvir, estou a ouvir baixinho. Vamos a escrever, desculpe. Fale, querida, fala. Eu meti a Sofia e o Marco. E quer-me explicar? O Marco, por causa da garra dele, que ele está a agarrar isto com unhas e... Sim. E, sei lá, é porque... E a Sofia, por causa da situação... Ou pá, sei lá, de ela estar longe da filha e estar a fazer um esforço enorme estar aqui. É porque é uma estante jogadora. Vamos cá ver o que é que os nossos amigos tinham dito. Pronto. Portanto, tinha dito que a Cristiana iria escolher uma menina que era a Cátia, certo? Sim, sim. E o rapaz seria o Wilson. Não acertaram, mas... Também era uma boa escolha. Porquê? Porque a Cátia e o Wilson. É assim, a Cátia. Porque a Cristiana sempre seme falou bem da Cátia. Sempre seme gostava muito da Cátia. E são parecidas uma com a outra. Sim, pelo menos a gente encontra-lhes algumas semelhanças, sim. E o Wilson? A Cristiana. O Wilson. Porque a Cristiana está muito próxima do Wilson. Sim. O Wilson está muito sério, filho. Faça-me um sorrisinho, vá. Está-me de olhar para a Cátia. Foi bom, foi bom. Bem, vamos lá continuar. Joana, o que é que escolheu? O que é que escolheu, querida? Para mim era a Cris. Sim. Pelo facto de não o tias chegado à final, no desafio final 5. Ai, no desafio final, ai, que coragem. Era a casa, filha. Pronto, sim. E para mim era o Luizinho, porque... Porquê será? Porquê será? Ah, meu Deus. Porquê será? Porquê escolheu? Esse rapaz não quer ser a avião. Fazia jeito. A gente, se ele ganhasse, era para mim. Se eu ganhar, era para ele. Pois, olha, que bela ideia. Olha, aqui também temos um casal. Portanto, não sei se eu estou a partilhar as finanças, mas já está para ter ido. Quem é que você achava que a Joana e a Chulher? A Cátia e o Luiz. O Luiz, está acertadíssimo. A Cátia e a Cris. Portanto, já dissemos que elas têm as suas semelhanças, não é? Exatamente. Portanto, sim, senhora. Aqui ficou mais perto. Vamos para a Érica. Olá, Tereza. Olá, Tereza. Eu, para mim, quem ganhava agora era o Marco ou a Jéssica. Sim. Porque acho que ao longo de todos estes anos e todo este desafio final merece. E aqui, no vosso caso? Era o Marco. Era o Marco, acertaram? E a Joana. E a Joana. A Joana porquê? A Joana, porque a Érica dava-se com a Joana. E dá, não é mesmo? E dá. Mas? Mas o jogo vai fazendo mudadas as coisas e para a semana já podiam responder a outra coisa. Portanto, vai fazer um balanço até agora, não é? Muito bem. Exato. Agora, Sofia. Está com o cabelo novo, filha. Está um bocado despendiada. Não tive tempo de arranjar. Vamos lá ver. Diogo? Eu escolhi o Diogo e a Joana. O Diogo porque é dos rapazes mais competitivos e mais humildes aqui dentro. Sim. E acho que merecia a Joana, porque diverte um bocado a casa e das pessoas que mais mudou. Que é a Érica, a Cátia e a Joana, é a única pessoa que ainda não ganhou no tipo de programa. Muito, eu gosto dessa vossa exclusão. Mas é tudo uma casa toda de vencedores, mas todos finalistas têm tudo. É muito engraçado, essas vossas divisões. E os vossos queridos? Contem lá. Diogo e Ayrton. Diogo? E Ayrton. Certo? E a Érica. A Érica é que não estava certo. Exatamente. A Érica, por que seria? É porque também estava próxima da Sofia, mas também toda uma outra. E tá, e tá. Continuam próximas. A gente tem que saber o que é que é o jogo e o que é que é lá em casa, não é? Agora, Cátia. Eu escolhi o Marco e a Sofia. Sim. Porque o Marco, pronto, tanto o Marco como o Carlos gostava que ganhasse um dos dois. Sim. Mas pôs o Marco, porque ele é um belíssimo jogador, já tem comprovado isso pelas vezes que já vê cá a casa e vê-se pela maneira que ele é o líder e também tem a maneira de ajudar ele. Sim. Por isso também merece. E a Sofia, porque acho que podia também ganhar, se for uma mulher, porque também já era para ter ganho a casa dela, provavelmente, porque o que dizia eu, e não ganhou. Era uma das favoritas, sim, senhora, é verdade. Então, e vocês acharam que a Cátiazinha e o Marco... Cristiana e Marco. Cristiana e Marco. Marco, acertado. A Cristiana, não é por isso. Mas é para aquela história que nós falamos há um pouco, não é? Vamos continuar, então. Vânia. Eu escolhi o Wilson e eu. Ela é maravilhosa, sim. E eu, a diria-la. É, claro. A Vânia, porque escolheu... Se alto ou escolheu, escolheu. Porque acho que sou das raparigas mais inteligentes a nível de jogo e, apesar de haver aqui muita gente sem nível, consigo manter a postura. E o Wilson, porque é dos jogadores mais inteligentes. E consegue sempre manter o nível? Consegue, sabe por quê? Consigo, Tereza. Não é isso, o Wilson, porque é alto, não é, o Wilson? Também, e ela pequenina. Vamos lá ver. O que é que vocês acharam que era a escolha? A Joana e o Wilson. Joana e o Wilson. Portanto, se não tivesse sido um alto voto, seria isso. Agora, Jéssica. Patrícia, eu escrevi o que eu gostaria, não é? Sim. E eu, a Cláudia. Cláudia e Jéssica. E vocês? Eu, porque no outro... Eu, nem pude na praia. Cláudia, é porque está a explicar o porquê, não é? Sim. Agora, Jéssica não precisa, não precisa na praia. Não, essa Jéssica, eu não sei porquê que a Jéssica escolhe. Quem é? Não sei porquê que a Jéssica escolhe a Jéssica, querida. Toma em cara. Cláudia e Débora. Era o que o Bruno e a Elisábeta achavam que ia escolher. E já, por falar nisso, ébra? Quem é que vai ganhar hoje? Eu escolhi a Vânia, porque acho que é das raparigas que mais ambiciona ganhar este jogo. Sim. E pronto, também pela conversa que tenho com ela, sei que ela quer muito isto. Sim. E também escolhi o Marco, porque sei que está aqui mesmo com a garra toda e que veio para ganhar. E aí, no vosso opinião? Falhamos. Luís e Jéssica. Luís e Jéssica. Tem que estar na cabeça deles mais. Também podia, também podia ser. Também podia ser. Está muito pronto. Diana, estamos muito longe aqui. Marco e Joaninha. Estava em decisão entre o Marco e o Wilson. Também escolhi o Marco, porque sabe manter a calma do grupo e é fundamental. Sim. Tem horas mais críticas. E a Joaninha, porque também é necessário rir cá dentro, porque se não ríssemos, acho que passávamos sempre a vida a discutir. Ok, é a mesma coisa que na vida, no geral. Não sei, o que é que há, João? O Wilson. O Wilson. E Débora. E Débora. Também longe, mas também perto. Também tinha cena. Ela falou no Wilson. O Wilson está aqui entre a dúvida. Portanto, pelas meninas, ganharia hoje o Marco e, se fossem meninas, têm aqui várias empatadas. Já voltamos para fazer a opinião de rapazes. Mas agora vamos conversar aqui um bocadinho. Até já. Até já. Eles começam logo, o Marco começa logo a saltar-lhe os peitorais e, ai, meu Deus, até me dá nervos. Então, é difícil adivinhar nesta altura. Complicado. Só se estamos... Nós não estamos dentro da cabeça deles, não é? De todo. Portanto, agora, saudades, eu perguntei saudades no desafio final. Saudades, avós, que tal? Muitas. Muitas? A avós, um bom conselheiro. Fazia falta ir bom a gente ter uma avós a andar sempre connosco, não é? É. Sei que era um bom. Bom, a Elizabeth dava aulas de zumba, o Bruno dava aulas de sabade, mas isto de dar aulas não é uma coisa simples. Já sabemos, ali, é lado nenhum. Mas ali na casa... E na pior. Por quê? Ah, porque as pessoas não ajudavam nas missões, ali. Não, e não levam faltas, não é? Sim. Ah, para mim era igual. Eu gostava nem mesmo. Eu logo tinha pessoas, eu gosto de dar as aulas. Mas as pessoas na... Na realidade, o que ali acontece é que as pessoas não são obrigadas, não querem fazer e... Mas Paulo vai... Mas nós temos que saber jurir com essas situações, não é? Nós temos... Ninguém é igual a ninguém, não é? E conseguiram? Eu quando dei as minhas, sim. Bom, na verdade, como eram os dois muitos ativos, dava um exemplo. Isso é o princípio. Continuam a ter tempo para fazer exercício agora com as coisas todas que estão a fazer cá fora? É sim, eu estou... A doença, sim. A doença eu não tenho feito nada. Sim, mas... Eu também não tenho feito muita coisa. Mas, é sim, mas... Eu vou fazer agora, já tenho um contrato com o ginásio, que é o Pit Power, vou para lá dar aulas, que é um ginásio em vão do mar. Comecei em março, lá dar aulas de sabade. É bom! Vamos lá ver como é que corre. E a Elizabeth? Eu, se começar, é o verão ou a partir de setembro. Se começar uma nova casa, tu já estou mais apagada e comece. Ah, pois, já. Porque, entretanto, também tens as presenças, essas coisas todas são trabalho, não é? É claro. Tem que se aproveitar enquanto há. Isso é importante. Agora, vamos lá falar, eu estava a falar de ensinar. A Marca ensinou a fazer uma torta de laranja. Não é uma coisa simples nesta casa, já vão ver. O saber não ocupa lugar, é verdade. E a casa aprende a fazer tortas de laranja com o Marco. Mas há quem é mais interessado noutras coisas de cabeça no ar. Ou nos céus mesmo. Nos aviões. Mas já sabe. A voz tem visto, muitos de vocês gostam dos bolos e não sei o que é que eu faço. Então a voz mandou dividir-nos pelos grupos que estamos, quarto verde e quarto laranja, e ensinar-vos a fazer a minha torta de laranja. Vai dar barraco. Hã? Vai dar barraco. O que é que não dá arranja? Até cês assim, olha, tem que buscar papel de género, tem que fazer mais, tem que fazer menos. Pá, isso, vão ter que só organizar entre grupos. Não lhes me dá pressa de ir para lá. Mas, p***, se tu a dar bá, vou te a deitar-nos na cama. O recado foi dado à frente de todos. Quem estiver interessado, tá. Quem não estiver... Essas laranjas chegam? São um, três laranjas. Olha a maliga! Organização. Enquanto que ele está a raspar uma, o outro parte já a laranja ao meio e começa já a fazer sumo. É a laranja que roda. Deixa-me explicar. É só mexer. Não te faz, deixa que eu estou a perceber. É que vai ser que um tal é. Qual a diferença é de bater e mexer? Quando tu bates os ovos, passa-te a eles levantarem. Mexer, é só misturar. Mas tu diz que é explicado um bocadinho. Deixa-me. Apoio, dois passos total. Porque eles de cada um estão a pensar ainda. Apoio, dois passos... Apoio, dois passos... Graças a Deus, hoje em dia consigo ganhar a vida a fazer aquilo que eu gosto. E atenção, aquilo que eu gosto é trabalhado. Porquê? Porque é uma cena que eu gosto mesmo. Foi uma cena que aprendi com o meu pai. Foi uma cena que eu gosto mesmo de fazer. Não sabes ensinar a fazer. Graças a Deus. Saber, era isso que há algum consenso. Tem sempre as turmas cheias e ganho a coisa. Tem sempre as turmas cheias e ganho a coisa. Agora, ensinar não é a tua cena, mano. A sua missão foi bem sucedida. Obrigado. 100 créditos serão depositados na sua conta. Boa. É tudo. Sim, vale a pena. Por gara. Olha quantos créditos é que eu tenho. Meia dúzia. Tanga. Ainda agora recebi 100. Não é só, só, só agora. Na verdade, estávamos a dizer, a voz sempre a brincar. Agora, vocês olham para ali. Quem é que vocês acham que poderia ser os responsáveis? Ou o vencedor e a vencedora? Luís ou Joana? É a vossa escolha? Porque são os mais divertidos? Por quê? São os mais divertidos, os mais sensatos. As pessoas estão ali a fazer um jogo mais limpo. Para mim, eu digo, não há jogo de flits. O Luís tem sido sistematicamente atacado e está-se a portar de uma forma excelente. Mas o que terá acontecido ali com a Érica, eu tenho uma questão. Aquilo pode ser uma coisa que já aventa a casa deles, não é? Mas do que vocês veem, o que é que acham que se passa entre eles? Não é entre eles. Não é entre eles. O que eu acho é que, ou não houver problema, mas a Érica está lá. Sim. Ela quer é mostrar-se. Quer dar canal a toda a força. Ela quer é uma guerra, seja com quem for. Mas não será o feitiço dela? É porque ela já era assim nas outras casas, não é? Exatamente. Se é assim, eu acho que ela está a pecar um bocado. Está-se a deixar levar um bocado. E ela não se está a saber controlar, Isabel, é isso? Sim, sim. Eu acho que ela tem muita dificuldade em controlar os sentimentos, as emoções. É mesmo assim ela. O que é que está a fazer? Mas ela ao fazer isso, ela ao fazer isso, ao Luís só está a ajudar o Luís. Sim, já é aquela história de dar a vitória, não é? Exatamente. Ela queixa-se disso, mas está a cair outra vez o meu muerro. Pois, mas a maior discussão de todas é a discussão da limpeza da casa. Portanto, ela é uma fada do ar. Os outros acham que tudo aparece por magia e ela não perdoa a limpeza. E isso acaba por ser. A Cristiana, um bocadinho, não é? A Cristiana também está assim connosco. Sim, mais soft, mas também era quem liderava. E o Pedro. Deste grupo, qual é o vosso favorito e a vossa favorita, tirando Luís e Joaninha? Não digo para ganhar dinheiro, digo até como comportamento. Gosto do Wilson, do Marco, também da Vânia, também gosto. Gosto da Vânia. Sim? Não é por ser da casa assim. É por ser ela. Até porque a casa assim tem levado nas orelhas, não é? É, Wilson, Vânia, Marco e Joana e Luís. Muito bem, são fortes. Vamos lá ver então o que é que... Para mim são as minhas voções mais fortes. Vamos lá ver o que é que pensam os rapazes aqui de quem é que poderiam ganhar hoje. Vamos lá ver. Olá, meninos. Olá. Agora vamos saber a opinião dos meninos. Sim. Sobre os meninos e as minas. Sim. Vamos a isso. Então quem é que é primeiro? Primeiro é Carlos. Carlos, se fosse hoje o final, o do desafio final, quem é a canharinha? O rapaz é uma rapariga. Então aqui vai. Eu e a Cátia. Sim. Eu adoro os seus, adoro as suas. Assim, não podemos queira hipótese de eles saltam ou nomearem. Mas eles têm razão, podem dizer. Não há motivo para não dizerem. Seja de nociologia, quem é que nos ilogia, não é, Carlos? Agora aí está a atriz. Se não pensamos que somos os melhores, quem é que vai pensar, não é? Se calhar há mais gente. Olha, que eu já lhe... Não vou ter isto. Vamos lá. Não, mas não estamos sempre connosco. Assim não falha. Ele estava a falar do seu exterior, não estava a falar do seu interior. Vamos lá, estava a brincar com a Cátia. E o Marco. E o Marco? Exatamente. Era quem? Sim, sim, se não fosse eu, era o Marco. Claro. Pronto. Acertado, essa me escuro, foi bem. Vamos lá. Cáudio, dá-me lá a saber. Boa noite, Tereza. Olá, aqui. Sem dúvida alguma, eu escolheria a Jéssica. Sim. Se os portugueses avaliarem e analisarem o crescimento que ela teve desde a casa 3, ela teve um crescimento exponencial em termos de humildade. Ela aumentou sempre a humildade, os princípios, os valores. Não esquecendo o que eu analisei, o pouco que eu analisei, do pouco que eu estive aqui, do desafio final 3. É um desafio final um pouco ou tanto agressivo. Sim. Tem que se marcar a diferença pela positiva e não pela negativa. E se endivida alguma, aquela marca. E não é, por acaso que é a sua namorada. Então e o Wilson? Não é seu namorado, porém. O Wilson, claro que se fosse o vencedor, era a Jéssica. O Wilson é mesmo pela casa 3, é um amigo meu. Tento-lhe dar uns conselhos em relação às atitudes que ele tinha aqui. É uma pessoa bastante... Olha, sabe o que é que lhe tem que dar uns conselhos? É a treinar, que hoje à tarde vi-lhes a treinar e ele precisa muito da sua ajuda. Não precisa, o Wilson. Está lá em todo momento. Está bem, a vossa e está um bocadinho perro. Vamos ver, o que é que ganhava? Uma manhã subtilha chamou a vossa. Como é que é que é? Ai, acertaram em pleno. Jéssica e Wilson. Conhecem o Claudio como as vossas bonzinhas aqui nal. Sou transparente. Sou transparente. É coerente, se calhar. Vamos a isso. Eu escolhi o Marco e a Sofia, porque, para além de serem excelentes jogadores, já tiveram noutras edições e foram finalistas e nunca chegaram a ganhar nenhuma. Nesta, mais uma vez, estão a ser excelentes, portanto... Sim, tem muita razão, sim, senhora. Então, vem aqui. Acertaram também, Marco e Sofia. Muito bem, muito bem. Está com a minha menina. João, com tudo. Eu acho que era a Sofia e o Marco. Sim. Não escolhi quem eu gostava que ganhasse, não é isso? Mas quem eu acho que ganhava. Se fosse hoje, sim. É isso, não é? Se fosse hoje. Pelo comportamento deles, pela atitude deles, isso tudo? Exatamente. E pelo jogar. Também estamos a falar do jogo, não é? Vamos lá ver o que é que tem que ir. Claro, sem dúvida. Foi o Carlos e a Cristiana. Carlos e a Cristiana seria a opinião da sua escolha. Mas se calhar conhece o Pedro ou o João. São todos do Norte, mas isso não quer dizer nada bem. Exatamente. João, você é um mistério, João. É um mistério. Vamos lá, Luís. Para mim, a Joana e o Wilson são dois jogadores, muito bons jogadores. Cada um com a sua vertente. A Joana, com a vertente cómica, acho que anima bastante. Joga muito bem nesse sentido. E para mim, o Wilson. O Wilson é um puro jogador. Empenha-se bastante em descobrir segredos e a dar a sua opinião. E depois, tem uma coisa muito boa. Quando a gente se escoisa, faz-nos rir. Vem ali à frente para cantar uma música. Nós estamos à espera. Estamos sempre à espera dele muito sério. E depois, de repente... Oh, esse anel, esse lado, conheço-lhe pouco. Filhado, me cantar uma música no confessionário só para mim. Sim? Você canta bem o quê? Ai, eu já ouvi cantar uma música romântica, a Toni Carrera. Tô lembada. É a Toni Carrera. Era, Toni Carrera? Era, era. Oh, afinal, lembro-me. Um enorme. Tu vamos vir a Wilson cantar uma vez? Não. Estava ali a mim cantar. Bom, quem é que diziam que ia ser escolhido pelo Wilson? Joana e o Wilson. Acertaram, muito bem. Agora falta Marco. Tereza, eu para já quero mandar um abraço ao Bruno e agradecer porque ele é que me deu o passaporte para estar aqui. Obrigado, mano. Espero que esteja a cumprir. Depois, escolhi eu e o Carlos. Sim. E a Kátia e a Erika. Então, mas escolheu o quê? Como é que fez? Fez dois a dois? Eu, não, porque eu tenho de explicar o que é que... Eu vou agora explicar. Eu, porque já tive, em alguns casos, nunca ganhei nada, a chata na altura. Pode ser que a terceira seja de vez. Sim. Se não for eu, é o Carlos. Portanto, quem é que achavam que eu marco isso? Carlos e Kátia. Carlos e Kátia. Portanto, bingo. E agora só nos falta o Wilson, o cantor latino. Ia, ia, ia. Eu escolhi a Vânia. Acho que a Vânia das mulheres seria uma justa vencedora, uma excelente jogadora. Sim. Dos homens. A primeira escolha seria o Cláudio, pela amizade e porque ele assim que entrou mexeu com o jogo. Tem uma capacidade única para o fazer. É um excelente jogador também e é um amigo. Mas se formos também analisar, porque eu sou uma pessoa que considero-me ter um sentido de justiça. E daria também a poder ser o Luís, uma vez que também tem tido uma excelente prestação, tem sofrido vários ataques e tem tido um autocontrolo que eu não, infelizmente ou felizmente, não consigo ter. Quero mandar um abraço ao Bruno e à Beta e estamos juntos. Muito bem. Portanto, aqui o Marco ganha disso, vocês, das meninas. Mas é mais complicado, porque há aqui muito empate. Não temos para o Bruno junto aqui, mas não. Temos aqui três, 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 temos aqui. Oh, Teresa, não pegamos o trabalho que eu já ganhei, vamos embora. Jéssica, Joana, não tem mais. As meninas são mais divididas. Rapazes, e Sofia também, e Sofia também. Estava aqui, Gala. Sofia, Sofia, sim, desculpa, Sofia também. Portanto, foi um exercício interessante. Eu não vou revelar quem é que a Beta e o Bruno disseram que seriam os favoritos para ganhar hoje, que é para não vos influenciar, já que eles são cá fora. Já os convidei, sim? Ela não disse quem é que eles achavam que eu acharia. Ai, porque depois não, desculpa lá. Acertaram, é porque acertaram. Luís e Ivânia, ele disse a segunda-feira, Luís e Ivânia. Luís e Ivânia, desculpa, é como acertou, acabei por me distrair. Então vá, um beijinho, encontrame-se. Beijinho, beijinho, beijinho. Domingo, beijinho. Domingo vai ser um domingo excepcional. Preparem-se, mês excepcional. Até já. Portanto, domingo vai ser um dia realmente excepcional, não é mentira. Vai ser domingo. Ui, vai ser. Como é que é? Vai ser para... Tem que ser... Tem que ser... Bom, tem que ser... E risco também. Exatamente. E elas também. Com altitude. Com altitude, muito atento. Ah, era essa a palavra que eu estava procurando, é sincera. Portanto, aqui vimos que uns são mais fáceis de ler e outros menos fáceis de ler. Essa é a realidade. Aqui viu-se que tipo, realmente, uns é pela funidade, que eles mandam-se pela funidade. Outros não. Outros foram mesmo pelo jogo em si, pelo que achavam neles que estava mais correto em ganhar. Nós, na realidade... Nem todos foram pela funidade aqui. Não. E depois, na verdade, mesmo... É, e assim é que tem que ser. E quando vamos pedir para eles fazerem um... Ah, vamos imaginar isto, ou vamos imaginar aquilo que é que eles fazem, eles jogam. É o que eles estão a fazer, não é? Essa é a realidade. E vamos a um sítio que vocês viram. Uma parte de vocês também gostavam. Cadeiras quentes, dizem-lhes alguma coisa? Sim. Vamos ver uma cadeira. Uma das milhões de guerras das cadeiras quentes. Vamos lá ver. A Érica e o Luís, por exemplo, andam de costas voltadas. Já aqui falámos. E este desconforto aproximou a Érica de Sofia, de quem andava afastada ultimamente. Será que o mal de uns é o bem de outros, como sempre? Vamos lá ver. Não é só, 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 agora. Estão bem ou mal? Tudo bem. Tudo bem. Já permiti que falasse mal para mim uma vez. Não vou permiti que falasse para mim novamente. Ah, é a palavra. Mas eu sou o quê? Um cão? Não. Exato. Não é por tu chegares ao meu pé que isso é uma falta de respeito. Não me cão, não me cão, não me cão. É as coisas que tu se calhar dizes. Como é a mesma c****, é as coisas que ele diz, meu. Lá está, quem é ele para falar, as coisas das pessoas. Ele é mal educado. Se ele é mal educado, vai através de ser a vítima, como se foi na outra mão. Pois, pois. Mas já... Ele está sempre a frisar. Não sei se já falaste. Mas eu também estou sempre a frisar. Porque eu sofri muito, não sei o quê. Mas por que é caso que eu também estou sempre a frisar? Se eu fosse estuísmo, eu não tinha ganho de ver a tua hora de ser. Mas eu, porque está nomeada, não tenho que mudar bem. Não mesmo. Não, tens que mudar. Mas não dê-lhe a importante importância, porque ele não a tem. Se eu a tivesse, se fosse uma pessoa que... Mas se ele argumenta, eu contra-argumento, certo? Há pessoas que eu sei dar ignorância. E ele, neste momento, é uma das pessoas que a mim não consigo, não me assiste a dar ignorância. Mas lá está. Quanto mais ele se enterra, mais tu podes dizer. Mas essas imagens juntas com tu, estás a aproximar-te, parece que tu a estás a atacar. Mas é fris, imagina. Não é? Ele está a atacar. Há uma situação que eu estou aqui a falar contigo e neste tom é ameaçador. Este tom. Tipo. Se chegar assim o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que mais. Estás a perceber a diferença. Sim, mas... Quem vê lá de fora sobe que tu é sempre o primeiro de fora. Agora, quem é este, Badameco, para falar do que quer que seja? É esta vontade da Érica ou o Luís, ainda vai dar a vitória ao Luís. Mas hoje, lá está voltando-nos ao mesmo. Vocês lembram da emoção daqueles segundinhos antes de entrar na casa? Sim. Sim. É aquele friozinho na barriga. E há uma experiência radical. Há um Bruno e uma Elizabeth Noves depois da casa? Sim. Ah, até por ser encontrado. Esta semana temos três nomeadas. Quem vai sair? Érica, Banha ou Joana? Eu acho que é Érica. Será? É um ajuste, sim. Vamos lá ver, daqui até domingo, até temos muito para esperar. Gostei muito de estar cá e espero que pode. Obrigada. E espero de hoje para cá. Mas, ainda que seja só um cheirinho, sim? Vamos lá ver. Vejam que a gente se achou melhoras. Olha esse risco. Eu também gostei muito de ver aqui. Obrigada. 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 E, antes de eu te disse aqui, vou dar um cheirinho.